O programa Mãe Coruja está na Aquário Natação. Gil, há 37 anos a Aquário presenteia Ribeirão com uma escola de natação para nossos filhos. Graças a Deus eu me sinto muito orgulhoso e está há 37 anos trabalhando com a natação, o que eu adoro, gosto. Quais são os principais benefícios da natação? Olha, a natação, são muitos aqueles benefícios. Para a saúde, então, em questão de asma, de bronquite, na parte respiratória, a água, que no caso é a natação, oferece bastante benefícios em questão de respiração, o mergulho. Tem também na parte da coordenação motora, que oferece bastante benefício no sentido da movimentação, de braços, de pernas. É sua companhia e é por isso que eu reclamo. Isilda, conversando com o Gil, ele falou que realmente não tem idade para começar a natação. E eu queria que você explicasse todos os cursos que é oferecido aqui. Então, a academia, nós trabalhamos com os bebês, né? A partir de 4, 5 meses. A partir do momento que eles tomam todas as vacinas, já pode estar iniciando. Temos o método com a mãe e também com a professora, ou seja, um professor para cada bebê. Priscila, agora eu sei que você é responsável pela hidroginástica e pela hidroterapia. Qual que é a diferença? A hidroginástica, ela é voltada para adultos, são exercícios na água, para homens e mulheres. E esses exercícios são trabalhados em grupo, onde quem ministra a aula é um educador físico. Nós temos horários de manhã, à tarde e à noite. No caso da hidroterapia, são exercícios na água também, mas voltados para fisioterapia. Então, a gente utiliza a fisioterapia com os benefícios da água e para todas as idades. É por isso que eu reclamo, essa tua companhia. O programa Mãe Coruja, eu gostaria de agradecer a participação da Aquário Natação no nosso programa. E convidar a todos que venham aqui conhecer. É isso aí, a gente agradece vocês também. E estamos muito satisfeitos com vocês, a Mãe Coruja, aqui na nossa escola. Para quem quiser conhecer a Aquário Natação, é só vir aqui na rua José Guimarães, número 760, pertinho da Rua do Professor. E o telefone, Zilda? O telefone é 3623-1337 ou 3623-7799. Obrigada. Essa tua companhia.